É, é isso aí mesmo, vou falar desse cara aqui hoje, todo mundo conhece, se não conhece já ouviu falar né, é um livro muito legal de análise real, que é o livro do, pra falar dele na verdade eu vou dizer que eu tenho um valor bem sentimental com esse livro aqui, que eu acho que é o primeiro livro, vou colocar ele aqui se consegue ver, mais fácil o livro do que eu né, mas é o primeiro livro que eu considero assim um livro que me tornou uma matemática, vamos chamar assim né, porque quando a gente vê análise na graduação, é quando a gente começa a entender que a gente pode ou não, quem sabe né, se tornar um matemático, e esse livro tem um valor sentimental porque esse livro mudou um pouco né, a minha trajetória como estudante né, é um livro introdutório, é um livro do Elon né, ou do Elon, como muita gente gosta de chamar, eu nunca sei se é Elon ou Elon né, mas Elon Lages Lima, que é um dos maiores matemáticos brasileiros tá, e que fez esse livro com o intuito de ajudar as pessoas, é um livro introdutório, tem uma outra versão dele que é um pouco maior tá, que é mais ou menos o dobro em termos de volume, mas é muito legal esse livro, então quem quer começar a estudar análise, eu vou sempre sugerir esse livro aqui, aí alguém vai dizer assim, ah tem livros melhores, livros mais avançados, sim tem, mas a gente já toma uma porrada com esse, imagina com os mais avançados né, então eu sugiro que comece devagar, e que se for falar de análise real, seja com o livro do Elon, beleza? Bom, pra falar desse livro aqui, a ideia de fazer um vídeo falando desse livro né, é dizer que esse livro é aquele que torna, ou faz com que a gente se torne mais maduro, matematicamente falando tá, a gente começa a entender que as fórmulas não servem só para ser aplicadas, a gente começa a descobrir as fórmulas, a gente começa a descobrir as coisas, e mais do que isso, porque que elas começam a funcionar e fazer sentido matematicamente, eu acho que isso que quer, que a análise real de uma maneira geral, quer trazer pra gente, beleza? Esse livro, ele tem uma ideia tá, e eu tô olhando aqui, tô folhando, ele é muito legal, vou tentar mostrar na câmera tá, ele tá cheio de anotações, destaques né, coisas que eu fiz na época de estudante, ele tá bem surrado, como a gente diz tá, olha aqui ó, derivadas, tô bem surrado aqui ó, quase cheio, mas enfim, é um livro muito legal e eu tenho um valor sentimental muito grande por ele tá, depois eu acabei estudando análise por outros livros também, isso claro né, quando eu fui avançando não só na graduação, mas na pós-graduação, que eu tive que retomar, a gente faz outras disciplinas de análise na pós-graduação também, e aí eu retomei a análise por outros livros, e não foram poucas as vezes, e mesmo com outros livros, eu voltei a olhar as minhas anotações do livrinho né, do livro Cinza Duelo, que a gente chama assim né, uma edição clássica né, e eu sugeriria pra todo mundo né, eu nunca vou dar nota 10 pra um livro, é muito difícil, mas eu daria uma nota 9,5 pra esse livro aqui, mas é de novo né pessoal, é a ideia do valor sentimental, ele é um livro que tem muita formalidade, afinal é um livro de análise né, livro de análise é pra ter formalidade, muita definição, muita demonstração, muita coisinha aberto, que a gente fica brabo com o Elon e diz assim, ah o Elon não demonstrou tal coisa, é, mas ele queria que você demonstrasse, a ideia do livro é essa né, e muito exercício também aberto, coisas que não foram terminadas, algumas com respostas né, mas enfim, isso não interessa, o que interessa é que é a primeira vez né, que como estudante né, se foi o caso de vocês, ou se vai ser, ou se não foi, também não tem problema, mas é a primeira vez como estudante que a gente começa a se dar conta que estudando matemática a gente tem como estudar coisas mais aprofundadas, e aí você se dá conta que você vai ter que fazer as coisas sozinho né, estudando análise real, então o livro do Elon é mais ou menos por aí, a ideia é essa tá, vamos lá, a parte gráfica dele é bem simples tá, até peguei um gráfico aqui pra mostrar, achei né, mas é bem tranquilo, porque ele não tem que ter esse apelo gráfico muito grande tá, é um livro de análise, é um livro formal, de demonstração, é um livro que inclusive vai treinar muito se você sabe ou não escrever, isso mesmo, escrever né, a gente precisa escrever matematicamente né, então o livro ele vai te dando aos poucos essa ideia de como você escreve as coisas matematicamente, então é muito legal nesse sentido esse livro, é um baita livro tá, apesar de ser um livro pequenininho, pode olhar aqui na espessura né, não é muito grande, mas é um baita livro porque ele é uma, ele é um livro que vai quebrar barreiras, é um livro que vai fazer você mudar de nível, vamos chamar assim, mudar de nível né, e é isso né, a gente tem uma expressão aqui no sul tá, que a gente chama aqui, é um livro que vai separar os homens dos guris né, é muito legal né, quando eu falo isso pro pessoal que não é daqui, o pessoal não entende, mas enfim, é mais ou menos por aí, ó, mais uma página cheia de anotação e tal, então eu indico tá, tô fazendo esse vídeo só pra falar na real o que eu acho do livro, mas eu indico esse livro pra quem tá começando ou quer estudar análise pela primeira vez tá, porque não adianta você pegar um livro mais difícil, com mais conteúdo, com um monte de coisas que você não vai dar conta, se você pegar esse livrinho aqui, você vai ter uma ideia, você vai ter um caminho muito claro tá, de como estudar análise, então eu sugeriria pra início, tá, pra início esse livro, se você vai virar um matemático, o matemático vai trabalhar com análise, daí você vai ver outras coisas, e provavelmente você vai achar um dia, quando você estiver lá adiante, vai achar esse livro fácil, tá, mas num primeiro momento, quando ele vai estudar pela primeira vez, eu acho que esse é o livro, tudo bem? Então esse aqui é a análise real, volume 1 do Elon, esse aqui é meu, não entrego pra ninguém, não empresto, esse aqui tá todo até amassado, se vocês olharem aqui, não sei se dá pra ver no vídeo, eu vou botar aqui em perspectiva, mas tá meio amassadinho aí, de tanto que eu folhei ele, tadinho dele, né, mas nunca vai sair da minha estante, beleza? Então eu indicaria esse livro pra vocês, tranquilo? Ah, vou botar ele de volta na estante.